escorpião bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário você se sentirá mais confortável na sociedade é um bom momento para cuidar de seus relacionamentos de uma maneira boa você precisa se cuidar e recuperar a negligência acumulada observe sua dieta para corrigir o tiro hoje é um dia para aproveitar você tem talento para agradar a si mesmo e seu charme abrirá todas as portas para você se você fizer um esforço consistente para moderar sua impaciência será um vencedor seu crescente otimismo está lhe dando mais energia seu radar emocional vai aguçar muito e te deixar seletivo não se desconecte tanta coisa está acontecendo ao seu redor que você só tem um desejo ficar sozinho e vai precisar muito disso humor você saberá desdramatizar facilmente os mal entendidos que surgem ao seu redor o humor está presente você está em alta hoje em relação a sua autoconfiança aprimorando a auto expressão ea crença em suas habilidades de maneira positiva você terá mais controle sobre o curso dos acontecimentos e verá com mais clareza quais passos tomar seja o único a construir a fundação amor um diálogo será muito positivo ajudará você a ver as coisas de uma maneira diferente sua afetividade o guiará na direção certa e você saberá como agir da melhor forma se a sua situação não está clara hoje você tem a oportunidade de ver as coisas com mais transparência e tirar algumas dúvidas que rondam a várias semanas seja observador você pode confiar em seus instintos motivos emocionais para guiar sua intuição seus sentidos aguçados irão ajudá-lo a realmente entender seu parceiro em um nível profundo é hora de descobrir suas necessidades mais profundas dinheiro é hora de iniciar uma colaboração desenvolver uma clientela e dialogar sobre o essencial faça um esforço construtivo que você viverá que pode melhorar uma oferta oferecida para você se especializar não perca esta oportunidade trabalho as circunstâncias vão melhorar e você terá a chance de dar um passo à frente você saberá como convencer seus superiores de que suas ideias são bem fundamentadas ou como persuadir seus clientes a comprar suas ações serão mais radicais e contundentes do que o normal você se afirmará sem fazer nenhum esforço particular tem um bom dia escorpião até amanhã